Já viajei, velejei, o azul do céu é tão especial Fim de madrugada pra sentir na manhã Um saboroso cheiro de hortelã Em alta velocidade nessa estrada O acelo amigo da brisa cortesã me faz frear Lembrei agora de um sonho tão lindo Minhas mãos carinham teus seios de maçã Gávia, um beijo de cinema Que língua, felina Seu corpo é uma delícia Vem, me faz amor Me faz aquele olhar todo cheio de malícia Eu sou seu menino, menina, me come Só quero acordar na pedra bonita E ver um arco-íris nascer na manhã Gávia, um beijo de cinema Que língua, felina Gávia, um beijo de cinema 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 Gávia, um beijo de cinema